É o João Castilho, tá? É que eu fico meio bobo quando ouço sua voz E o sorriso aparece meio sem querer Você me diz não saber o que esperar de nós Também não sei, mas deixa acontecer Talvez a gente se encontre em uma badaria Um pão de queijo, uma coxinha e um litro de Coca-Cola Talvez em um barzinho outro dia a gente foge lá pra casa E se beija até sei lá, pior E se você quiser, até pode ficar Mas se ficar, tem que ficar sem roupa Põe fogo no parquinho, deixa incendiar Se quiser ficar, tem que ficar comigo E correr o risco de nunca pagar Se quiser ficar, tem que ficar sem roupa Põe fogo no parquinho, deixa incendiar Se quiser ficar, tem que ficar comigo E correr o risco de nunca pagar Se quiser ficar Talvez a gente se encontre em uma badaria Um pão de queijo, uma coxinha e um litro de Coca-Cola Talvez em um barzinho outro dia a gente foge lá pra casa E se beija até sei lá, pior E se você quiser, até pode ficar Mas se ficar, tem que ficar sem roupa Põe fogo no parquinho, deixa incendiar Põe fogo no parquinho, deixa incendiar Se quiser ficar, tem que ficar comigo E correr o risco de nunca pagar Se quiser ficar, tem que ficar sem roupa Põe fogo no parquinho, deixa incendiar Se quiser ficar, se quiser ficar, se quiser ficar Se quiser ficar, tem que ficar comigo E correr o risco de nunca pagar Eu sei que não vai pagar Se quiser ficar, se quiser ficar Põe fogo no parquinho, deixa incendiar